E nessa noite colorida, agradável, do Rio de Janeiro, aniversário do grande ator Gilberto Mamorós, que acabou de fazer pega-pega. Olha só as revelações. E conversar com Gilberto Mamorós é sempre uma alegria, é sempre uma condição de amigo, de irmão e de humor. Gilberto, quantos anos de carreira? Pois é, de carreira, 48. Esse ano são 48 anos. Com muita alegria, com muita diversão, com altos e baixos, com todos os artistas, mas muito feliz. Eu faço o que eu gosto e acho que eu vou morrer assim, fazendo teatro, cinema, televisão, aquilo que me chamaram. Cansei de vender meu corpo na praia, não quero mais. Bom, você acabou o trabalho maravilhoso, a novela pega-pega, o personagem Gilmar. Tem alguma projeção de mais um personagem novo? Já foi contactado? Não, as novelas infelizmente, quer dizer, infelizmente elas são programadas com bastante antecedência. Já existem três novelas daqui pra frente com o elenco todo definido. E a gente está aí fazendo cinema, estou no meio de um filme, tem possibilidade de fazer uma peça, estamos discutindo e vamos esperar que novos convites apareçam. Graças a Deus eu estou nessa carreira há 48 anos, como eu disse, então estou esperando e espero que saibam que eu ainda estou aí. Ainda decoro muito texto, graças a Deus, não preciso de ponto eletrônico, então estou aí à disposição de quem achar por bem me convidar pra fazer um outro personagem. O que você gostaria de fazer agora na sua carreira? Aquele papel que você gostaria de fazer? Ah, eu tenho, a gente tem, todo ator tem, eu tenho uma peça que eu tenho já há muito tempo vontade de fazer, uma comédia hilariante, que é o que eu gosto de fazer. E a gente esbarra sempre no problema de patrocínio, de viabilização, direitos autorais, enfim, nós estamos em fase de captação de recursos, pra se Deus quiser, montar esse espetáculo que eu acho maravilhoso e seria uma realização minha muito grande fazer essa peça nos palcos aqui do nosso querido país. Vamos aguardar. Você viaja com o espetáculo e entra até hoje, né? Continua viajando? Exatamente, a gente está sempre... E entra um musical maravilhoso e que a gente volta e meia recebe convites, estamos fazendo... Tivemos há pouco tempo em Porto Alegre, há uma possibilidade de ir agora pra Minas Gerais em março, enfim, estamos... É um espetáculo bonito que merece ser visto por todo mundo, é um musical maravilhoso que eu aconselho a vocês da cidade aí, quando ouvirem falar em Entel, vão assistir porque é maravilhoso, é um espetáculo que eu adoro fazer, já faço há muitos anos e me sinto muito gratificado em participar dessa peça. Bom, uma mensagem para os nossos telespectadores, que você é um cara que tem uma vasta carreira, já começou há muito tempo, tem muita gente jovem assistindo a gente, o que você diria pra um jovem que estivesse começando hoje? Bom, eu diria pra ele persistir. O importante é fazer o que gosta. Eu sou da época em que a gente tinha que ter um diploma, eu sou engenheiro formado, trabalhei muito tempo na engenharia e junto com a arte cênica, até que a coisa falou mais alto e eu deixei de lado um pouco a engenharia e fui fazer o que eu gosto, que é a arte cênica no geral. Então, eu acho que você que quer fazer, persista, insista, corra atrás que você vai conseguir, é só uma questão de tempo. O mercado é competitivo, tem muita gente na praça querendo fazer o que gosta, mas é importante que você possa sempre realizar os seus sonhos e fazer aquilo que gosta. Então, insista, vai estudar, faça cursos, faça, pratique, faça, se você quer teatro que você faça na sua escola, no seu clube, enfim, aonde você encontrar um espaço, é importante que você tenha uma cancha de palco, que você se habitue a atuar em cima de um palco e muito breve você vai poder mostrar o seu talento e vai se realizar como eu me realizo, fazendo as minhas peças de teatro, meus comerciais, que eu também gosto muito, minhas novelas, enfim, estamos aí, insista. É isso aí, insista, Gilberto, que a gente trabalhe junto muito, muito tempo, por muitos anos, por 120 anos, é isso aí, Gilberto Mamoroz, é gente carioca. Isso aí.